Música Do dia 19 a 22 de julho, aconteceu em Aparecida o Encontro Nacional da Pasquim, que visa aperfeiçoar as mídias sociais na igreja. O palestrante, padre Andrei Niscioli, disse como os agentes de comunicação devem agir no âmbito das redes sociais. Os agentes da Pasquim devem agir nas redes sociais como a vida real. Aquela pergunta essencial, será que eu falaria publicamente aquilo que estou postando nas redes sociais? Então o testemunho é o que vai nos garantir uma boa atuação nas redes sociais. A imagem da pessoa, o que ela está fazendo, a sua fala, o que ela está curtindo, compartilhando, diz muito quem ela é. E a nossa posição enquanto cristão, os nossos valores que nós pregamos, anunciamos, eles têm que estar impregnados também, eles têm que estar impregnados na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas ações. Então esse testemunho é importante, sempre a verdade mostrada com a vida também. Não adianta eu anunciar uma coisa e viver outra. Então é preciso testemunho também nas redes sociais. Com o avanço das fake news, discorreu como a igreja deve se portar. A fake news sempre existiu. A nossa fofoca do dia a dia é uma fake news. Então nós temos que combater isso. Mas com o aparecimento e crescimento das redes sociais, isso tornou ainda mais constante, ou melhor, diariamente na nossa vida. Nos nossos grupos de família, nos grupos de WhatsApp de família, de pastorais, quem é que nunca compartilhou uma notícia falsa? Então é algo que precisa ser combatido. Um primeiro aspecto, qual é a fonte daquela notícia? Nós precisamos perguntar, quem escreveu? Qual o veículo de comunicação? É um veículo sério? É um primeiro ponto. Um segundo ponto, coloque nos sites de busca a notícia. Ela já foi compartilhada? Essa notícia já saiu em outro veículo de comunicação? Uma terceira questão, apontar ou analisar os endereços eletrônicos. Será que não tem nenhum erro ali que pode parecer um veículo, um site, ser outro? Então tomara esse cuidado também. E a atitude básica do cristão é sempre duvide. Então o fake news é o mal da nossa sociedade hoje que nós precisamos combater. E como é que nós combatemos o fake news? Então o nosso anúncio sempre ser o anúncio da verdade. E que não compartilhemos notícias falsas. Cuidado com os erros de português, né? Cuidado com o pedido incessante de compartilhe, leve para seus amigos, mostra para seus amigos. Essa busca pelo compartilhar é um indicativo também de que seja fake news. Então tomara esses cuidados e nós iremos comunicar a verdade. E por fim, falou sobre o tema do encontro neste ano. Sobre qual o caminho da comunicação da igreja? Na verdade, o mundo foi criado pela palavra, né? Deus disse. E ali Deus comunicou a vida. Então a essência do ser humano é comunicar. E a nossa comunicação deve ser sempre da unidade, da proximidade, do encontro com o outro. É isso que nós precisamos procurar. O caminho da comunicação da igreja é o encontro com o outro. E nós estamos vivendo num mundo que divide, que separa, que nos deixa alienados. Então sempre buscar a verdade. O outro é o mais importante, que é a minha comunicação. Então tem que buscar o bem do outro. O meu coração também pertence a ele. Sempre buscar a unidade.